A CIDADE NO BRASIL Fiz um teste de aptidão com 17 anos, e a mulher falou que poucas vezes tinha visto tamanho desinteresse no geral. Senhoras e senhores! A CIDADE NO BRASIL Eu acho que sempre existiu essas figuras que faziam coisas insólitas, inesperadas, coisas que deixam as pessoas de boca aberta. As pessoas, quando veem um palhaço, se reconhecem em suas estupidezes e veem o palhaço características que a gente gostaria. O que faz o palhaço? Perde a dignidade com a dignidade. Foi assim, tipo, a gente se reencontrando depois de anos. Daí aconteceu tudo aquilo, foi chocante. Não é melhor que alguém pense que isso é uma coisa triste, é simplesmente a realidade da vida. E eu e o Fernando, a gente falou, e agora? Ele falou, eu vou fazer como eu acredito que o Duma sempre fez. Eu vou na intuição. E dali chegamos em frente. Uma trupe de palhaços enfrentando o drama da vida. Sacar que você transformou um pouco as pessoas, deixaram as pessoas felizes. Volta. Volta na hora, assim. Bate e volta na hora. Tchau. Tchau.